Eu quero compartilhar com você uma palavra baseada em uma das orações mais conhecidas da Bíblia. Quer ver? Eu vou falar uma frase e você fala outra. Pai Nosso que estás no céu... Sante graça e graça e graça. Exatamente. Essa oração ficou conhecida popularmente como a oração do Pai Nosso, apesar de Jesus não ter dado esse título para ela. Mas às vezes nós falamos e não paramos para pensar naquilo que nós estamos falando. E hoje eu quero falar com você sobre essa oração, mas eu vou dar mais ênfase na frase que vocês falaram. Vamos de novo? Pai Nosso que estás no céu... Santificado seja o teu nome. Esse é o título dessa mensagem. Então vamos falar só mais uma vez? Santificado seja o teu nome. Às vezes nós não paramos para pensar no que falamos. Às vezes a gente só fala. Falar é tão fácil para nós. E às vezes nós não pensamos no que falamos. Mas olha esse texto quando Jesus nos ensinou a orar. Vamos ler comigo, por favor, o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Então Jesus disse assim... Portanto, orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E faça-se a sua vontade. Assim na terra como no céu. Agora, a pergunta é... Veja bem, eu tenho uma água aqui límpida, transparente. A pergunta é como tornar transparente uma coisa que já é transparente. Como que você vai santificar o nome que já é santo, santo, santo? Porque santificar significa tornar santo. Então, como que eu torno santo? Algo que já é santo, santo, santo. Já parou para pensar nisso? Como que eu santifico o nome do Senhor? Como que o nome que já é santo, 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 pode ser santificado? Não te parece um pouco difícil de entender? Às vezes a gente fala, mas não pensa, poxa, santificado? Porque para algo ser santificado, talvez deveria estar em um estado de não santificação. Mas o Senhor já é santo, santo, santo. E o nome do Senhor já é santo, santo, santo. Então, para nos ajudar a entender isso, nós vamos falar da história de Moisés. Todo mundo se lembra que Moisés, ele foi a pessoa que Deus escolheu para tirar o povo do Egito e conduzir o povo até aquela terra prometida. Acontece que nesse caminho, que duraram anos e anos e anos no deserto, por causa da desobediência do povo, tiveram muitas questões difíceis para Moisés como um líder que estava à frente. Porque o povo reclamava demais, murmurava demais. E algumas vezes houve reclamação do povo porque não tinha água, né? Obviamente, eles estavam no deserto. E houve uma primeira ocasião que o Senhor mandou Moisés bater na rocha e a rocha deu água para o povo beber. E o povo continuou murmurando, reclamando, murmurando, reclamando. E, mais uma vez, o povo estava reclamando sobre água. Não tinha água para beber. E eles reclamaram muito, chatearam muito Moisés. E Moisés fez a coisa certa a se fazer quando a gente está chateado. Ir para os pés do Senhor. E ele foi para os pés do Senhor e foi derramar a alma dele diante do Senhor e falar, Senhor, o povo está reclamando. O que eu faço com esse povo, Senhor? E Deus falou com Moisés assim, Moisés, fala com a rocha. E a rocha dará água para o povo. Veja que agora o Senhor não mandou Moisés bater na rocha. O Senhor também não mandou Moisés falar com o povo. O Senhor mandou Moisés falar com a rocha. É muito interessante que se você ver o que o apóstolo Paulo escreveu aos corintios, ele fala que aquela rocha que seguia o povo no deserto era Cristo. Agora, o que aconteceu? Moisés estava muito irritado. Alguém aqui já ficou irritado? Não levante a mão. Moisés estava muito irritado. E ele foi para diante da rocha, mas ele não perdeu a oportunidade de dar um sermão no povo. E Moisés, quem era Moisés? Vou te explicar. Moisés, além de ter sido escolhido por Deus para guiar o povo, Deus queria ser o Deus de Israel. Deus queria falar com Israel. Mas quando Deus falou com Moisés no alto do monte, e Israel ouviu aquele som de trombetas e trovões, porque quem via de fora era assustador, então o povo de Israel falou o seguinte, Moisés, não fala Deus conosco, não. A gente não quer, nós ficamos muito assustados. Faz assim, Deus fala com você e você fala conosco. Esse não era o plano de Deus. Mas Israel escolheu assim. Então, Moisés agora, ele representava a voz de Deus para o povo. Ele era um representante de Deus para o povo. Você está entendendo? Porque o povo não quis esse acesso direto. O povo teve medo. Então, agora Moisés representava a Deus. E o que aconteceu? Moisés foi para diante da rocha. Reuniu o povo. E Moisés poderia ter falado assim, gente, eu falei com Deus, e Deus bondosamente falou que vocês teriam água para beber. Então, rocha, pode dar água ao povo. E a água ia sair e o povo ia beber. Mas Moisés não fez isso. Sabe o que Moisés fez? Moisés aproveitou aquela oportunidade para lavar a alma dele diante do povo. E ele xingou lá o povo. Falou bravo com o povo. E esbravejou com o povo. Sabe? Deu um sermão no povo, bem duro. E aí ele virou para trás e pá! Bateu na rocha. E o que aconteceu? A rocha deu água para o povo. Porque Deus é bom. Mas Moisés não representou o bem a Deus diante do povo. Moisés, como representante de Deus, demonstrou um Deus bravo, ranzinza e irado, quando Deus não estava bravo, ranzinza e irado. Você está entendendo? Mas Deus, na sua bondade, deu água para o povo. Muito bem. O tempo passou. Deus chamou Moisés no monte. E lá do monte, ele mostrou a Moisés a terra prometida. Olha, Moisés, a terra. Moisés olhou a terra. Falou, uau, que terra linda, né, senhor? Pois é, Moisés, a terra é linda. E você não vai entrar nela. Não vou entrar, senhor? Não. Mas por que, senhor? Bom, aí nós já vimos muitos pregadores falando muitos motivos. E isso que eu estou falando aqui, eu aprendi com o nosso pastor, com o pastor Eibe. Muita gente diz que foi porque Moisés desobedeceu que ele não entrou na terra prometida. Mas a Bíblia não diz que esse é o motivo. Muita gente diz que é porque Moisés bateu na rocha. Mas a Bíblia também não diz que esse é o motivo. Há muitas falas de muitas pessoas dizendo por que Moisés não entrou. Mas existe a fala de Deus. Deus falou por que Moisés não entrou. E Deus falou assim, Moisés, você não vai entrar na terra porque você não me santificou diante do povo. E o que que é isso? Quando Moisés fez aquela cena diante do povo, ele não representou a glória de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, o amor, a misericórdia de Deus. Moisés não representou aquilo bem. porque ele estava falando de um jeito diferente de como Deus era. Quem está entendendo? Diga bem. E aquilo foi tão sério para Deus que Deus falou, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você está entendendo? Agora, aqui está uma questão. É que antes Moisés representava Deus para o povo. Mas hoje, quem representa Deus para o mundo somos nós. E aqui está a pergunta, como nós estamos representando a Deus diante do mundo? Quando o mundo olha para nós, eles podem dizer, Deus é bom, Deus é cheio de amor, Deus é cheio de misericórdia, Deus é tão alegre, tão legal, porque eles estão vendo isso em nós. Deus é tão justo, tão puro, tão santo. Deus é santo, santo, santo. Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, por causa do nosso caráter, por causa do nosso comportamento, por causa do nosso amor e da nossa misericórdia, e as pessoas veem que nós somos servos de Deus, elas podem dizer, Deus é realmente bom, e santo, e justo, porque eu vejo isso na vida dessa pessoa. Será que nós estamos representando bem a Deus? Silêncio. Tem um texto muito interessante, Romanos capítulo 2, que diz assim, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. o que o Senhor estava falando aqui, através desse texto, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, estava falando, ele estava falando assim para os judeus, vocês que dizem que não pode furtar, furtam. Né? Vocês que dizem que não podem adulterar, adulteram. você está entendendo? Vocês, não é que se baseiam na lei, se gloriam na lei, vocês acabam não cumprindo a lei. E ele fala aí assim, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Sabe uma coisa tão triste que acontece hoje é que tantas pessoas, amados, estão no mundo e elas estão julgando a Deus por causa da atitude dos servos de Deus. E tantas pessoas em tantos ambientes de trabalho eles têm falado, não, eu, para servir a Deus igual essa pessoa aí, eu prefiro ficar aqui mesmo sem Deus. Vocês estão entendendo? isso é uma realidade tão triste, mas que não vai acontecer conosco em nome de Jesus. Hoje nós vamos abraçar com muito amor e carinho essa causa de santificar o nome do Senhor. Porque o Senhor escolheu a nós para representá-lo nessa terra. Que grande honra! Não é uma honra tão grande? Eu me sinto tão honrado, né, como a nossa liderança me abençoa tanto, confia tanto, como o pastor falou ali no trabalho que eu tenho feito. Então, ontem eu estava lá dando posse, né, a um novo pastor. E eu estava pensando no tamanho da responsabilidade do que eu estava fazendo. Porque eu estava impondo as minhas mãos sobre um pastor e empossando ele, né, dando a ele autoridade para pastorear aquela igreja. Eu estava representando a pastiante. Já pensou que responsabilidade? Em nome da pastiante eu impondo as mãos e transferindo a autoridade para aquele pastor pastorear aquela nova igreja. Não é uma responsabilidade enorme? Pois é. Nós, talvez você ache uma responsabilidade muito grande eu representar a pastiante. Mas é muito maior a responsabilidade de todos nós de representar a Deus. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava em Fortaleza numa conferência. Aí o Israel, né, genro do pastoreio estava pregando. E ele disse que alguém perguntou para ele assim, cara, como que é a pressão, cara? Você é filho do Luciano Subirá. Aí para piorar a situação, você casa com a filha do pastor Eibe, cara. A pressão é muito violenta. E ele disse que ele respondeu assim, não, cara. A pressão violenta não é ser filho do Subirá nem genro do Eibe. A pressão violenta é ser filho de Deus. Nós representamos o céu. Nós representamos a Deus. Ele escolheu que nós o representássemos. Amém, querido? Então o Senhor escolheu isso. Agora, deixa eu te explicar. A frase que eu falei agora há pouco, como que nós podemos representá-lo? Como que nós podemos santificar? Como o nome do Senhor pode ser santificado? E uma frase que eu gosto muito para exemplificar isso, para que o nome do Senhor seja santificado, nós precisamos escolher morrer. como assim, pastor, escolher morrer? É morrer para nós mesmos, morrer para nossas vontades, morrer para os nossos desejos, para que Cristo viva. Então eu gosto demais desse texto que eu vou ler com vocês agora, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 12, diz assim, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabe que, fala comigo assim, por favor, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte, todos os dias. Deixa eu te explicar como é isso. Às vezes a pessoa é tão espiritual, tão cheia de Jesus, tão alegre dentro do prédio da igreja. Oh, irmão, oh, Deus te abençoe, como é que está? Aquela alegria. Mas aí ele chega no trabalho e alguém pisa no calo dele, rapaz. Você está entendendo? É muito sério isso. Mas deixa eu te falar, quanto mais você se tornar cheio do Espírito Santo, quanto mais você tiver relacionamento profundo com Deus, quanto mais você andar em comunhão com os irmãos, você sendo cheio do Espírito Santo, essa vida de Deus, essa alegria de Deus vai ser constante em você. E do mesmo jeito que você é aqui dentro do ambiente da igreja, esse amor, esse carinho, essa alegria, você vai ser no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na sua casa, na sua família, a sua casa vai ser um pedacinho do céu na terra. Você está entendendo? Agora, nós temos que ter a consciência disso. pisaram no meu calo e eu me irritei. E a vontade é o quê? É revidar. A vontade é ficar bravo. A vontade é fazer uma coisa que não agrada a Deus, mas você vai lembrar disso. Por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Esse texto que eu acabei de ler agora, 2 Coríntios 4,12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, você vai aplicar isso assim agora. Quando alguém pisar no seu calo, você vai lembrar que essa pessoa que pisou no seu calo é um alvo de Cristo. É alguém a quem Cristo ama. É alguém que Cristo quer salvar. É um alvo do amor de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai falar assim, não, eu vou morrer para que essa pessoa viva. Então, a pessoa pisou no seu calo, mesmo que você por dentro fique muito bravo, você faz igual o Moisés, você não reclama com a pessoa lá, você vai para os pés do Senhor e fala, Senhor, você ouviu quanto que eu fui humilhado ali, Deus tem misericórdia de mim, e você ora, mas eu vou te representar bem, Senhor, eu vou santificar o seu nome, e você volta cheio de amor e carinho para aquela pessoa, e você trata bem, e você sorri para ela, e isso não é falsidade, isso é só atitude de alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio do amor de Jesus, você está entendendo o que eu estou falando ou não? eu estava no discipulado com o pastor Eib essa semana, e eu falei com ele assim, pastor Eib, minha esposa está ali, ela estava também, eu falei, pastor, eu preciso confessar um pecado para o Senhor aqui, e eu falei com ele assim, olha, há mais ou menos um mês atrás, eu tive um dia que eu fiquei tratando a minha esposa muito mal, eu estava mal, eu estava sentindo mal, eu estava sentindo as dores, eu estava tratando da minha esposa muito mal, e ele me perguntou assim, mas o que foi que a sua esposa fez para você ficar assim com ela? Lógico, eu não estava gritando, nem brigando, nem nada, mas sabe quando a gente fica calado e sem querer muita conversa? eu estava assim, e ele foi e perguntou, mas o que foi que ela fez? E eu respondi para ele assim, pastor, não tem a ver muito com o que ela fez, tem a ver comigo, porque qualquer coisa que ela tivesse feito nos justifica, sabe, eu ficar sendo duro, eu ficar sendo mal humorado, eu não quero ser assim, então, eu nem quero falar de qualquer coisa que ela tenha feito, porque não é um problema com ela, é, sou eu mesmo, eu não quero ser assim, eu estou confessando que eu fiz isso, porque eu não quero ser assim, irmãos, e eu não quero ser assim, e a gente não precisa ser assim, a gente pode andar cheio do Espírito Santo, né, então, eu estava ali, eu confessei aquele pecado, nós conversamos, nós oramos, e nós não precisamos ser assim, porque quando eu tenho esse tipo de atitude, acaba que eu não represento bem a Deus, dentro da minha própria casa, eu sabia que teriam muitos améns e muitos glória a Deus nessa mensagem, agora, se você lembra da oração, né, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, como que ela continua, o versículo 10, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim, na terra como no céu, deixa eu te explicar, venha o teu reino, significa, governe sobre nós, Senhor, seja aquele que governa a minha vida, Senhor, governe a minha vida, exerça governo sobre a minha vida, qual é a melhor maneira de você deixar o Senhor governar a sua vida, é a palavra, né, eu não preciso orar para saber qual é a vontade de Deus para mim como marido, está escrito, eu tenho que tratar a minha esposa com delicadeza, com amor, com carinho, considerando ela como parte mais frágil, você está entendendo? Eu preciso viver a vida como um do lar com discernimento, já está escrito, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, a maneira do Senhor governar, a melhor maneira de você estar debaixo do governo de Deus, é estando debaixo da palavra, quem está comigo? Amém? Então andando debaixo da palavra é que nós podemos estar debaixo do governo de Deus, fala comigo, venha o teu reino, sabe, nós nos submetemos a palavra de Deus e deixamos Deus governar, sabe, quando a carne quer pular, quando a carne quer revidar, sabe, quando a carne quer aceitar aquele suborno, sabe, quando a carne quer sonegar aquele imposto, que venha o teu reino, Senhor, eu me submeto a tua palavra, agora pensa nessa próxima parte aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, fala comigo assim, não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dele, é sobre a vontade do Senhor, Senhor, qual é a sua vontade nessa situação, agora, quando o texto diz, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, eu te pergunto, como que você acha que a vontade de Deus é feita no céu, pela metade, 80%, 90%, 95% é bom, não, quanto da vontade de Deus é feita no céu, 100%, você consegue imaginar Deus falando com um anjo assim, anjo, eu preciso que você vá lá em São Paulo, ajude aquele irmão, aí o anjo fala com ele assim, ô Senhor, perdão, eu não vou poder ir porque é aniversário do outro anjo e eu tenho que ir para o aniversário dele, você consegue imaginar um anjo fazendo isso? Não, né? Pois é, mas às vezes nós fazemos, o Senhor nos dá aquela direção e fala, filho, faça isso, a gente fala, Senhor, sabe o que é? Não é verdade? Mas é sobre isso essa oração, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, amém querido? Você está comigo? Então não é sobre a nossa vontade, eu gosto muito de desfazer alguns textos que às vezes são pregados e às vezes não é por maldade do pregador, não, às vezes o pregador é bem intencionado, mas ele ouviu daquele jeito, ele repassa daquele jeito, não é? E um desses textos, nós não vamos ler agora, mas eu vou só falar dele, é Filipenses 4.13, porque lá diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em outras versões, tudo posso naquele que me fortalece, e eu já vi esse texto ser aplicado de uma maneira tão errada, para os mais novos talvez não sabem o que é cheque, hoje a gente paga, faz pagamento com cartão e pix, até o relógio paga hoje, mas antigamente existia o cheque, era um documento do banco que a gente preenchia o valor e assinava, a pessoa levava o cheque no banco ou depositava e o banco transferia aquele valor para a conta, então a gente podia dar um cheque para daqui seis meses, então chamava cheque pré-datado, então eu quero dar o cheque lá para daqui seis meses, coloca a data e entrega o cheque, mas eu já vi pessoas antigamente, para você ver que eu sou velho na igreja, falando assim, meu irmão, está escrito, tudo posto naquele que me fortalece, você quer comprar, compra, dá um cheque fedatado lá, Deus proverá, o cheque é fedatado, não é pré-datado mais não, agora é fedatado, e olha a base que a pessoa está dando, você pode todas as coisas, naquele que te fortalece, você pode ter, você pode comprar, pode gastar o que não tem, isso é terrível, porque o que o texto está falando é totalmente diferente disso, então vamos estabelecer a verdade do texto, vamos ler Filipenses 4, 12 e 13, diz assim o texto, tanto sei, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso, naquele que me fortalece, esse verbo, esse verbo aí, poder, significa, o poder, de suportar, o poder, de demonstrar, a força, de suportar, eu suporto, estar humilhado, e também suporto, ser honrado, de todas as circunstâncias, em tudo, em todas as circunstâncias, eu tenho experiência, tanto de fartura, como de escassez, você está entendendo? Tanto de abundância, como de escassez, tanto de fartura, como de fome, eu suporto, todas as coisas, em outras palavras, que a palavra de Deus, está nos ensinando, é o seguinte, eu posso ter muito, e isso não me derruba, porque o Senhor me fortalece, mas eu também posso ter pouco, e isso não me derruba, porque o Senhor me fortalece, eu posso ser muito honrado, e isso não me derruba, porque o Senhor me fortalece, mas eu também posso ser muito humilhado, e isso não me derruba, porque o Senhor me fortalece, eu posso ter fartura de bens, e isso não me derruba, porque o Senhor me fortalece, mas eu posso perder tudo, e isso não me derruba, porque o Senhor me fortalece, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, você pode, todas as coisas, Então, nós precisamos aprender a continuar, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Por exemplo, eu tenho que vir a São Paulo fazer meu trabalho, estar com os pastores do Estado, mas eu tive um diagnóstico que eu não estou podendo viajar de avião por causa de um problema no meu ouvido, e eu moro a milhares de quilômetros daqui. Então, eu estava olhando o meu carro, nos últimos dias eu dirigi quase 4 mil quilômetros já para estar aqui. Porque a gente não pode parar por causa das circunstâncias, não é assim? Não está dando para ir de avião, nós vamos de carro, não tem carro, vai de moto, não tem moto, vai de cavalo, vai a pé, mas a gente vai. Eu sempre tenho falado com as pessoas essa frase, não deixe o diabo descobrir o que te para. Porque a hora que ele descobrir o que te para, isso é o que sempre vai voltar. Então, você já viu aquela pessoa que está se preparando para ir para o culto, aí o marido briga com ela, a esposa briga com ela, ela fala, não, não vou mais para o culto. Pode esperar a briga semana que vem. E na outra. Já viu aquela pessoa que nunca tem dor de cabeça, só antes do culto? Ai, meu Deus, eu enxaquei, minha cabeça parece que vai cair. Ai, a pessoa fala, não vou para o culto, não. Pode esperar, semana que vem tem outra. A gente tem que aprender a segurar nas mãos do Senhor. E falar, o Senhor vai me ajudar a passar por isso, e eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Quando alguém no trabalho pisar no seu pé, pisar no seu calo, você lembra, eu posso passar por isso. Porque o Senhor me fortalece. Amém, querido? Isso é muito, muito, muito importante. Eu quero terminar contando duas histórias para você. Uma primeira história é a história de um homem chamado Adoniran Judson, falando bem aportuguesado. O nome dele é esse homem bonito aí que você está vendo. Adoniran Judson, ele recebeu um chamado, um desejo muito forte de pregar o Evangelho na Índia. E ele se esforçou para ir na Índia, para a Índia, mas ele acabou não conseguindo ficar na Índia. E ele foi para um país vizinho à Índia, um país chamado Birmania, que hoje mudou o nome, hoje é Mianmar. E ele foi para a Birmania em 1813. E lá na Birmania, esse homem de Deus começou, como todo missionário, a aprender o idioma, e começar a conversar com as pessoas. Depois de um ano na Birmania, ele já era capaz de escrever algumas coisas em birmanês. Então ele fez um pequeno folheto, e o título desse folheto era Quem é Jesus? E naquele folheto, ele escreveu ali alguns versículos bíblicos, dizendo quem era Jesus. Ele distribuiu aquele folheto, as pessoas olhavam na frente dele mesmo, embolavam, rasgavam, jogavam fora, outras pessoas punham no bolso, lá no bolso do paletó, e assim por diante, mas não deu fruto nenhum. A Dona Irã Judson começou uma história de sofrimento, claro que nós temos, talvez milhões de histórias de missionários que nunca foram escritas, mas das histórias escritas, a Dona Irã Judson foi um dos missionários que mais sofreu. Na Birmânia, ele enterrou a esposa, ele enterrou dois filhos, ele passou por três torturas que poderiam ter o levado à morte, para você ter uma ideia, em uma dessas torturas, logo na primeira, ele perdeu toda a sola do pé, porque ele tinha que ficar em pé sobre as brasas, e ele apanhava até não ter mais força para ficar em pé, e ele caía no chão. Então eles pegavam os pés dele e amarravam, e levantavam ele de cabeça para baixo, pelos pés, de forma que só o rosto dele ficava no chão, e eles traziam vasilhas de vermes e jogavam em cima do rosto dele, para os vermes entrarem na orelha, no nariz dele, e ele não ter como se defender, porque estava amarrado. E ele passou por esse tipo de tortura por três vezes, por causa do Evangelho. e ele não conseguia ganhar nenhuma alma para Jesus, ninguém estava entregando a vida a Jesus, e ele então começou a traduzir a Bíblia para o birmanês, e enquanto isso, pregando aqui e ali, mas ninguém se convertia. Alguns anos depois, os amigos dele começam a escrever cartas para ele, falavam com ele, Adoniran Judson, você deve ter errado o seu chamado, porque você está há tantos anos aí, ninguém se converte, ninguém entrega a vida a Jesus. Ele estava tão triste que ele escreveu no diário dele que há tantos anos ele sofria do que ele chamou de uma tristeza continuada. Talvez muitos hoje chamariam isso de depressão. Quando tinha dez anos que ele estava na Birmania, os birmaneses foram lá e queimaram a casa dele. E ele perdeu toda a tradução da Bíblia que ele tinha feito e escrita. Todo o trabalho dele tinha sido perdido. Finalmente, ele escreveu uma carta para a igreja que o tinha enviado dizendo, olha, nós temos agora dez ou doze birmaneses que entregaram suas vidas a Jesus. A igreja então escreveu a carta para ele dizendo, ah, que bom, então finalmente agora há uma igreja começando na Birmania. E Adoniran Judson escreveu de volta respondendo, não fiquem muito animados, porque eu não tenho certeza se eles são cristãos verdadeiros. Ele realmente estava muito desanimado, mas ele não parou. ele perseverou. E em 1826, treze anos depois que ele estava na Birmania, alguém foi lá e bateu na porta da casa dele. Ele abriu, era um homem de meia idade, que falou com ele, você é Adoniran Judson? Ele falou, sou eu. Ele falou, olha, nós somos um grupo de seguidores de Jesus e nós soubemos que você poderia nos ensinar mais sobre Jesus. Você pode nos ensinar? Nós estamos aqui numa cidade no interior. Ele falou, claro, prontamente, ele foi lá, arrumou sua mala e foi para essa outra cidade naquele mesmo dia. Chegando lá, havia um grupo de 30 cristãos reunidos. E Adoniran Judson, muito feliz com aquilo, perguntou, quem foi o missionário que pregou o evangelho para vocês? Eles falaram, nem sabemos o que é um missionário. Ele falou, então qual foi a igreja que ensinou vocês sobre Jesus? Eles falaram, não sabemos o que é a igreja. e ele falou, então como que vocês conhecem Jesus? Aí eles foram lá e pegaram e mostraram para ele, olha, muitos anos atrás nós achamos esse folheto escrito em birmanês, muito mal escrito por sinal. E aqui está escrito quem é Jesus? E aqui tem vários textos falando quem é Jesus. e através desses textos nós conhecemos Jesus e nós começamos a falar com Jesus e ele começou a falar com a gente. E nós, então estamos servindo Jesus, mas nós queremos saber, existe mais alguma coisa escrita sobre ele? Tudo que eles tinham era aquele folheto que Judson tinha escrito há alguns anos atrás, há 12 anos atrás. Judson então começou a discipular aqueles homens, treinar aqueles homens no Senhor Jesus. E até 1831, a Dona Irã Judson deixou 63 igrejas plantadas e 200 pastores e líderes treinados na Birmania. A Birmania se chama Mianmar e é um dos países mais fechados para o Evangelho do planeta Terra. eles não aceitam a entrada de cristãos, não aceitam ajuda humanitária para que os cristãos não entrem e eles estão certos que os cristãos entram mesmo. Mas uma coisa interessante que aconteceu há alguns anos atrás é que uma missão cristã foi fazer uma pesquisa em Mianmar e eles descobriram que há entre 2 e 4 milhões de crentes no Senhor Jesus lá dentro de Mianmar. E eles foram pesquisar então como esse povo estava se convertendo e eles fizeram a pesquisa e a resposta de todos foi a mesma. Como vocês conheceram Jesus? Eles responderam nossos pais nos discipularam. Ah, que legal! E quem que pregou a Jesus para os seus pais? Ah, os nossos avós que discipularam nossos pais. Nossa, que legal! E quem pregou o Evangelho para os seus avós? Os nossos bisavós é que discipularam. E os nossos tataravós que discipularam nossos bisavós. Ah, que legal! E os seus tataravós? Ah, os nossos tataravós foi o homem chamado Adoniran Judson. Porque Adoniran Judson viveu na prática. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso perder a minha esposa porque Cristo me fortalece. Eu posso sofrer porque Cristo me fortalece. Eu posso passar a perseguição porque Cristo me fortalece. Eu posso ter minha casa queimada. Eu posso todas as coisas. Mas eu não vou deixar de santificar o nome do Senhor nessa terra. Hoje nós temos entre dois e quatro milhões de irmãos salvos no Senhor Jesus em Mianmar por causa de Adoniran Judson. Vou te contar uma outra historinha e nós vamos terminar com essa. Diz que um cristão ele se mudou para um bairro novo e eu não sei você mas eu também sou assim quando eu mudo para um lugar novo eu já olho a vizinhança e falo vai ser todo mundo salvo todo mundo aqui vai conhecer Jesus. E esse cristão também mudou com essa expectativa e ele logo chamou o vizinho dele para ir para a igreja com ele olha vamos para o culto comigo domingo tem um culto é tão lindo lá e tal aí o vizinho falou assim olha eu não posso ir agora porque eu estou lendo um livro e eu estou dando muita atenção a esse livro quando eu terminar de ler esse livro aí eu te falo se eu vou ou se eu não vou e o tempo foi passando e aquele cristão sempre chamando o vizinho e o vizinho falava não eu estou lendo aquele livro ainda não terminei e o cristão já estava achando que aquilo era desculpa mas depois de passar muito tempo em um sábado aquele vizinho olhou para o cristão e falou assim amanhã é domingo tem aquele culto na sua igreja? e o cristão falou sim tem aí ele falou então amanhã eu vou com você porque eu terminei de ler o livro e o livro falou que eu tenho que ir para a sua igreja o cristão ficou muito assustado com aquilo que livro é esse? e eles foram para o culto chegou lá o vizinho daquele cristão participou do culto o pastor pregou aquele vizinho pediu para entregar a vida a Jesus entregou a vida a Jesus naquele dia e foi tudo tão lindo e agora eles estavam voltando para casa e o cristão estava muito curioso ele não aguentou ele falou vizinho eu tenho que te perguntar que livro é esse que você estava lendo que mandou você vir para a minha igreja você entregou sua vida a Jesus e aquele vizinho falou assim era o livro da sua vida você estava me dizendo que tinha um Deus que podia mudar a minha vida eu estava lendo se ele realmente havia mudado a sua então ao observar você tratando seus filhos tratando sua esposa você vivendo o seu dia a dia eu estava lendo você e o que eu li me diz que eu preciso do seu Deus o que aquele cristão estava fazendo era santificando o nome do Senhor diante do mundo você pode completar para mim eu vou falar a frase você completa pai nosso que estás no céu quero te convidar a ficar de pé querido eu sinto uma honra tão grande de poder representar a Deus diante do mundo quando os discípulos estavam com Jesus um certo discípulo olhou para Jesus e falou assim Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta eles não podiam ver o Pai mas eles viam Jesus Jesus falou com eles assim quem vê a mim vê ao Pai hoje o mundo não pode ver nem o Pai nem Jesus mas Jesus nos deixou aqui para que o mundo veja a nós e quando alguém fala mostra-nos o Pai nós devemos responder como Jesus olha para mim quem vê a mim vê ao Pai talvez você fale assim ô pastor eu estou um pouco distante de representar a Deus tão bem eu quero te dizer eu também mas sabe que Deus nos transforma através da sua palavra hoje essa palavra veio para transformar todos nós inclusive a mim mesmo e eu sei que todos nós agora estamos cheios de um sentimento Senhor eu vou santificar o seu nome na minha casa na minha família no meu ambiente de trabalho na minha escola na minha faculdade eu vou te representar bem que o seu nome seja temido entre as nações respeitado seja o teu nome honrado seja o teu nome bendito seja o teu nome em toda a terra Pai nosso que estás no céu santificado santificado seja o teu nome que venha o teu reino e faça-se a tua vontade assim na terra como no céu eu quero dizer para você que talvez assim como eu tenha falhado em representar a Deus Deus não condena você mas se hoje você se coloca diante dele e fala Senhor eu quero ter esse compromisso que eu vou te representar bem eu quero ter esse compromisso eu vou andar como Jesus eu vou buscar ser simples humilde como Jesus eu sei que o Espírito Santo vai te encher porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas a luz de Jesus vai brilhar em toda a terra através de você através de nós que somos a sua igreja vamos fazer essa declaração de fé levante a sua mão comigo diga sim Senhor Jesus eu aceito essa missão de te representar bem por onde eu for eu quero declarar eis-me aqui para santificar seu nome diante do mundo eu quero ser esse agente de transformação que vai representar o Senhor diante de toda a terra a minha família saberá que tu é santo através da minha vida os meus amigos saberão que tu é santo através da minha vida eu consagro a ti a minha vida para te santificar é a minha palavra amém amém vamos aplaudir ao Senhor querido amém 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 amém